E aí, Yoshi? Acabou de acordar? Acabou de acordar? Ué! Deitou? Preguiça, hein? Tá com preguiça? Dá tchau, dá tchau! Dá tchau! Fala! Inscreve no meu canal! Deixa seu like! É hora de descanso, né? Casca na barriga... Muita preguiça! Muita preguiça mesmo! Vai ficar aí deitadão, hein? Eita! Ah, não quer levantar, não? Não mesmo? Aqui, ó! Hum... Que moleza, hein? Que moleza! Ó! E aí, Yoshi? Vai ficar assim de boa? Vai ficar de boa, hein? Ó! Ah, achei uma coisa, hein? Achei uma coisa com isso daqui, ó! Eita, agora acordou! Agora acordou, ó! Eita! Acordou, meu! Eita, eita! Fugiu, fugiu, fugiu! Daí, Yoshi! Daí, Yoshi! Daí, ó! Vem aqui, vem aqui! Daí, ó! Daí, 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 daí... Ih! Agora acordou de vez! você tá enforcando o pato aí hein você acha certo seu brinquedo seu amigão aí vai lá volta lá para a câmera e aí o que você vai fazer com o pato você já mordeu a pata do pato meu deita aí ó deita aí deita certo é isso aí e aí e aí opa opa e aí 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 e aí